Vamos ver o vídeo do Piscine Meu Deus do céu, irmão Vocês não cansaram de recomendar esse mangá Brasileiro, inclusive, pra mim E eu, com sucesso Esqueci completamente todas as vezes Papo reto, Piscine Mas, pô, Piscine, eu vou te falar, cara Eu vou te falar, irmão Até botar aqui na... Caralho, cadê a tela correta? Vou até botar na tela certa aqui, né Vou te falar, Piscine Vou te mandar o papo É bom, mano É tão bom Quanto... Quanto que a Gura bate, né Eu achei tão bom quanto que a Gura bate Mas hoje eu lembrei E, pô, é que pariu, filho Sense Life é uma obra maravilhosa, irmão Concordo, concordo É bom, é bom, é muito bom Ali no meu pódio de melhores mangás brasileiros Que eu já vi junto É verdade Tudo com Lampião, que inclusive leiam Lampião é bom pra caralho também Hoje, então, a gente vai falar dessa obra aí Mas antes, rapaziada Sabadão tem live Às três horas da tarde Lá na... É o Chansomé brasileiro Aquele sitezão Cê tá ligado, filhão, ó Escreve isso daqui Vai lá me ver jogando um Crude Squad Que, eu sei O jogo é um pouco feio Mas, confia em mim O bagulho é bom Eu iria falar que você só leu um capítulo E tá enchendo o saco Mas eu não estou afim de ser esculachado Eu tô enchendo o saco Eu só... Eu nem dei minha opinião, cara Tipo... Cara, papo reto agora Tu tá sendo muito burro Com essa tua afirmação, cara Eu li a porra de um capítulo Eu achei ruim Eu não gostei E eu tenho que continuar Só porque tu acha bom Porque tu gosta Eu não posso dar minha opinião Me escolacha? Ai, irmão Tem mais delongas Conteúdo Ótimo, então Vamos começar falando da arte Como sempre Que dessa vez Ela tá sendo criada aqui Pelo nosso Glitch Talent Um maluco que desenha pra caralho Filhão, ele Papo reto Entrega uma arte incrível Assim, de início Não me impressionou muito Tá ligado? A arte era decente Mas nada demais O que eu gostei desde o início Foi a personalidade Que ele tem no traço dele Tá ligado? A personalidade é maneiro Isso é verdade Eu senti uma vibe ali Meio Soul Eater Não sei se... Aí, ó Eu falei, eu falei Se ele se inspirou Mas se sim, malandro Tá no caminho certo O Soul Eater é maravilhoso Só que por mais que no início Eu não tenha achado demais Lá pros últimos capítulos, irmão Automaticamente o plano Ah, evoluiu pra caralho Do meu PC, viado Não tem jeito A arte, filhão Evoluiu demais Muito, muito Evoluiu E isso é uma das coisas Que eu mais gosto De acompanhar a manga Igual a Unipice Eu vi o primeiro Achei ruim e não vou ver mais Caralho, mano Vocês são muito engraçados Papo reto, chat Vocês são muito kid Vocês são muito kid, cara Vocês são muito kid, cara Vocês são muito kid Vocês são muito kid, cara Vocês são muito kid Caso no início das suas obras, tá ligado? Porque além da gente ver A história progredindo A gente vê a arte melhorando E sinceramente Essa é uma das coisas Mais divertidas pra mim Mas agora vamos falar da história Que é que a gente acompanha O protagonista Noah Que a gente... Sense Life Que é melhor que One Piece Verdade A gente vê que ele realmente É um mangá feito pelo brasileiro Porque ele tá com o mesmo Outfit que eu fico De segunda a segunda em casa O Noah Papo reto, piscine Aí tu foi grandão A gente vê logo de início Que ele é um personagem Bem empático, tá ligado? Ele acorda com a corona de cu dele Pega sua carteira Passa pelo seu fuzil Todo cabisbaixo Ai, mano Um carioca triste Enquanto ele tava no caminho Ali pra comprar um podrão Ele tromba com um moleque Que tava jogado no lixo ali, tá ligado? Tudo estourado E apesar de tudo Ele ainda ajuda o maluco E até oferece um sando bom Pra ele, mano Não é muito gente fina Não tem como Esse maluco é o Caleb Um mano muito agradecido Que depois de comer o seu lanche A primeira pergunta que ele faz Aê Tu comeu meu cu? Sendo bem sincero A primeira vez que eu li Me pegou desprevenido Papo reto E é isso, né? É o nível É tipo essa piada Essas piadas assim, tá ligado? É pra poder atrair justamente Esse tipo de público aqui, ó Que vai rir de qualquer piada De zap, tá ligado? Piada de facebook, né? Esse tipo de piada, pô Só que é assim É piada de quinta série Exatamente Sim, mano Pior que ele explica Por que ele tá perguntando isso E até que faz um sentido, tá ligado? Porque ele acorda desmaiado No sofá de um estranho Sendo gentil com ele E só de shortinho Eu também ia achar Eu também ia achar que eu fui violento O Noah então começa a explicar Que o motivo dele ter feito aquilo É que talvez o Caleb poderia ajudar ele A encontrar o sentido da sua vida E olhando pra cara desse filho da puta É claro que ele dá risada Sentido da vida Nesse malandro, filhão Pelo amor de Deus Com toda a sua sanidade A única coisa que ele diz pro moleque É que se ele tá tão desmotivado Tão sem propósito Vai de patch note logo, tá ligado? O que o Noah responde Que não é tão simples assim Ele já tentou Mas ele não consegue Ele precisa achar o propósito Da vida dele Papo reto Só que aí do nada Pra interromper o papo Um maluco aleatório Entra na casa do Noah Espanca o Caleb E isso tudo porque Ele tava valendo 15 milhões Eu passei pro Glitch Umas críticas Uma delas era exatamente Que ele deu uma desorganizada No foco do primeiro capítulo Mas o capítulo já tinha saído, né? Então ele foi ajustando mais pra frente É, então Foi o que eu falei Eu li o primeiro capítulo Eu não curti Eu não gostei Eu achei muito confuso Acontece muita coisa Ao mesmo tempo Eu achei a quadrinização Um pouco confusa também É... É isso Eu não curti É tipo muita piada Eu não gostei do humor, tá ligado? É muita piada ali Tipo meio quinta série Que eu não curti do humor E etc É muito xingamento Exatamente Eu não curti o primeiro capítulo Aí eu não vou ler, né? Mas... É isso Só isso Foi o que eu falei Se a galera gosta Que bom Apoiem o autor É o melhor que vocês possam fazer Esmalandro É, viado Foi ficar devendo pro agiota Eu falei, mano Não é uma boa ideia Ele não sabe de onde Nem por que ele tá falando tanto assim Porém no seu último pedido Ele fala Ai, mano Deixou... Melhorou muito? Ah, cara Eu imagino que tenha melhorado, né? A tendência é melhorar Todo artista A tendência do artista É melhorar, né? Deu pra ver que a arte dele Melhorou muito Então, com certeza O storytelling dele Deve ter melhorado também, mano Acendeu um aí Pra eu ir embora Nessa vida Tranquilão E o cara deixa Eu espero que O autor de Kagura Bate também melhore, inclusive Que podemos chamar de Um grande erro, filhão Não faço a menor ideia Do que o Caleb tragou Mas o bagulho Deu uma onda, viado Do nada Os mano começam a se desfazer E um minotauro Aparece ali Pra arrebentar o cara Que tava pegando o Caleb De repente Isso tudo na cabeça deles Porque aquele Era o poder do Caleb E é muito bom, né? Que o piscino Tá fazendo parecer Que de fato O primeiro capítulo De Sense Life É literalmente A melhor coisa Já criada na face da Terra O que é bom Porque divulga O mangá BR, né? Mais pessoas leem Muito bom Ou melhor O seu tributo Como eles chamam aqui no mangá O tributo dele Consiste em qualquer substância Ou qualquer droga Que ele usar Vai dar uma habilidade diferente Variando na potência Do bagulho Ou no efeito Que ele causa Assim, mano Eu gosto dos poderes Diferentão, filhão E esse daqui É um exemplo dele Porque, vedo Eu tenho certeza Que nenhum lugar Tem um poder igual esse Só que, é claro Enquanto eles estão Comemorando ali A vitória deles Outro maluco Aparece Nenhum Cara, eu acho Que tem algum anime Ou mangá Que tem sim, mano O maluco tem um poder Que, tipo Tudo que ele ingere Assim, de bagulho Assim, ele consegue Criar uma parada Tá ligado? Agora eu não vou lembrar qual Mas acho que tem sim Escorado na porta E é claro que esse aí Tinha um tributo também No caso O dele era de teleporte Boku no Hiro tem? Não lembro Teleporte dos roubados Ainda por cima Já que ele não só O diferencial aqui É ser drogas Sim Ele usa crack Ele fuma maconha Ele cheira cocaína Que poder foda Ele consegue se teletransportar Pra qualquer canto Mas também trazer pra ele Qualquer coisa Que ele quiser, filhão Me lembrou o Fox Ele é BR, né? Todo BR se droga Eu mesmo estou aqui Me drogando Fox Hunt de Nanatsu no Taizai Por que eu tenho essa informação? Igual meu pai Muito forte São queimadas na minha cabeça? Eu não sei Mas eu gostaria de tirar ela Aqui nesse momento A gente tem um pouco mais De noção do que são Esses tributos Como as pessoas ganham ele Já que se alguém É importante pra você Vai de É, e a forma Assim Eu imagino que o Nahas Tenha falado com ele Eu não sei se eu tô maluco Mas a forma também Como ele foi apresentando Os conceitos e tudo mais É tudo tão expositivo Sabe? Ele tá jogando na minha cara De uma maneira tão cruel Que é tanta informação Se não jogar na minha cara Nesse primeiro capítulo Que eu fiquei maluco, pô Meu cérebro desativou Por um minuto Tá ligado? É tributo É, tá ligado? É flashback É prédio explodindo É mãe e filha ali Pra poder fazer um Um drama, né? Pra poder sensibilizar E aí o moleque ativa o poder dele Que o poder dele É pessoas que morreram E pá É uma loucura É uma loucura No meu vídeo eu passo as críticas Ainda falo que a explicação Do primeiro capítulo Foi meio inútil Porque no capítulo 2 Teve outra muito mais bem feita É, mano É essa parada aí De base Se todo autor brasileiro Contratasse o Narraes Pra ser o editor O Brasil já teria Ultrapassado o Japão Há muito tempo A pessoa pode passar pra você Em forma de um poder E o poder vai variar Com base no desejo Que a pessoa tinha Antes de ir de base O poder do mando do teleporte O River É bem fortinho, tá ligado? Porque ele consegue até mesmo Pegar os becs Que estavam no bolso do Caleb Inacreditável A treta arrebenta O River passa a lambida Nas costas do Caleb E ele se vê encurralado Ele vai ter que meter Farinha pra dentro Filhão Na hora O River ficou em câmera lenta Filhão E aí o Caleb já aproveitou Pra meter a bolacha Na cara dele Mas é aqui que eu mostro Pra vocês Que o poder desse desgraçado É roubado Já que quando ele se enfesa Ele invoca Um prédio Em cima dos moleques Filhão Toda essa destruição Que tá rolando Deixa o Noah De saco cheio Filhão Porque ele não gosta De ver gente Passando por cima Dos outros Como se não fosse nada E é nesse momento Que o seu fuzil Começa a atirar sozinho Pra ir em direção a ele Porque esse era O seu tributo Simplesmente Uma arma Com vida própria Mas é muito difícil Talvez Eu não sei Em uma questão Mercadológica Eu não sei Sense Life Ele é lançado Por alguma editora Alguma coisa Alguma editora BR Pegou Sense Life Pra lançar Eu acho que Numa questão Mercadológica Deve ser muito difícil Você veicular Esse tipo de história Onde o protagonista Basicamente usa droga Pra poder usar poder Tá ligado Deve ser tipo uma pica Tá ligado Deve ser uma pica voadora Deve ser uma pica voadora Sense Life Faz financiamento coletivo Da edição 1 E deu certo Mas com a editora grande Jamais É eu acho que Vai ter que viver De financiamento coletivo Eu acho que É meio complicado É meio complicado Eu nem sei Quais são as editoras Grandes aqui no BR Para cara Tá pegado a mão dele Mas né Foi moleque Teve rap de anime Pog Tirambaço na barriga E nesse painel aqui A gente vê Por que o Noé É o protagonista Já que ele tá apontando O trabucão dele Na cara do Reed Por ele ter matado Um monte de gente No puro egoísmo Passando por cima Da vontade De todas essas pessoas Matando um monte De gente no pelo Depois dessa treta O Caleb e o Noé Formam uma aliança Já que como o Caleb Tava sendo perseguido E o Noé Era forte pra caralho Ele poderia ajudar Ele a proteger o Caleb E em troca Ele ia tentar ajudar O moleque A descobrir o sentido Da sua vida Esse rolê dele De tá querendo achar O sentido da própria vida Pra poder e de base Mas não é mangá? Como que teve rap de anime? Caralho irmão Papo reto Agora tu foi Gigante Na tua pergunta aí hein É bem importante No sentido que Sempre que ele tenta O fuzil vai lá E salva a vida dele Não importa a situação Se ele não tiver encontrado O sentido da própria vida A arma não deixa ele de base O que eu achei Um jeito muito interessante De criar um personagem Overpower Tá ligado? Que não é tipo só Ai Eu fiquei forte demais O bagulho tá mais Pra uma maldição Do que qualquer coisa Daí eles vão pra um barzinho Trocar uma ideia Ver se eles conseguem Achar alguma coisa Esse é o capítulo 2 né Pra ajudar o No Só que aí eles são abordados Por esses dois caçadores De recompensa Ih malandro É o maluco Ele tentou fazer um John Wick Aqui né Ele tentou fazer um John Wick Onde o pessoal tem poder John Wick O pessoal tem poder Mas não é poder É tudo imaginação Aqui não Aqui tem poder O Caleb Na hora Fica assim Viado Por sorte Os caras não estavam Atrás dele Eles só estavam pedindo Informação mesmo Tá ligado? E depois desse momento Estressante O Caleb finalmente Tem uma ideia Ele fala Noah Tu é virgão né Relaxa Já sei qual vai ser O sentido da tua vida Puta Spoiler Definitivamente não funciona Vamos pular esse pedaço aqui É claro que nessa história Também não pode faltar Uma associação Que quer controlar O poder das pessoas Que tem tributos Exatamente o estado Né Piscine Eu concordo Piscine Tem que começar O ancapistão Essa mina Tá indo aí fazer Ela é uma investigadora Dessa associação Que ela tá indo ali Trocar ideia com o Caleb Porque ela sabe Que ele teve envolvido O autor tem 15 anos Pô quer Tu vai ficar farpando O autor do bagulho aí mesmo É isso mesmo? É isso mesmo chat Cês vão ficar farpando agora? Cês vão ficar farpando agora O autor do bagulho? Vão ficar farpando O Marco Abreu agora mano? Porra Para de farpar o Marco Véi Ah eu hein O movimento com o caso do River Que era um cara Extremamente perigoso E muito forte E eles precisam da ajuda De outras pessoas Com tributos fortes Para conseguir controlar O tributo de outras pessoas Não no sentido Que eles querem tipo Mandar de base Essas gente Nem nada do tipo Inicialmente Eles querem mais ajudar E guiar essas pessoas Para elas não saírem do controle Porque se a humanidade Descobrir Que mandando de base Alguém que você se importa Você tem chances De ganhar um poder Cara O que é o autor Sense Life? Deixa eu ver aqui Sense Life Autor É o Caio Meu xará Caio Ulisses Caio Ulisses Caio Ulisses Meu xará Caio Ulisses Caralho Ele é fã do piscine Mano Isso explica muita coisa Do mundo Que tipo O poder do moleque Além de ser absurdo A arte malandro Melhorou demais Aqui é o ápice do mangá Tá ligado? Caleb também usa Um bagulho tão pesado Que não só as pessoas Que ele quer Ficam tendo alucinações Tá porreto Qualquer ser humano Que estiver perto dele Vai ter a bad trip Malandro Tá de sacanagem Esse mangá Viado Eu tava enrolando Pra ler ele Porque eu não tava Muito ansioso não Eu tava Ah legal Ali Sense Life Não sei o que Mas me arrependo Porque o bagulho É realmente bom É verdade A história tem muita qualidade Papo reto A arte é uma evolução constante Exato O elite talento Ele é muito talentoso Que leitura E particularmente pra mim Cara Eu sempre acho impressionante Ver artistas brasileiros Fazendo principalmente Mangás Fato Com esse nível de qualidade Tá ligado? Eu já trabalhei por muito tempo Como desenhista E eu sei como o Brasil É ingrato Com esse tipo de profissão Ele é É o piscine tablando Então ver o maluco Lançando uma obra Com tanta qualidade Tanto na arte Como na história É simplesmente impressionante Então rapaziada Leiam Sense Life Apoiem o trabalho do Leiam e apoiem Isso é verdade Vou deixar o twitter dele aqui Pra vocês quiserem seguir ele Eu não sei se ele é muito ativo lá E se vocês quiserem ler a obra É só colocar Sense Life Flip Through Que aí vocês leem no site Que ele tá postando ali Atualizadinho Tudo certo Malandro Eu infelizmente não consegui Falar com o autor Eu não sei a contazão Da produção do mangá Espero que continue Eu espero que a gente tenha Muito mais Sense Life Tá ligado? E eu espero que se ele ver esse vídeo Ele me coloque no mangá Em um único painel Sendo explodido Ou esmagado Logo em seguida Que isso Piscina Tu tá maluco cara Tu tá maluco irmão Enlouqueceu? Seria o meu sonho realizado Que isso cara Enlouqueceu? Tá bom rapaziada Mas por hoje o vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Vocês me recomendaram Bastante esse mangá E se vocês tiverem mais Alguma obra brasileira Épica Épica? Só deixa aí nos comentários Ou qualquer mangá no geral Na verdade Só comenta aí Que com o tempo A gente vai cobrir tudo Bom mas antes de ir Rapaziada Eu gostaria de agradecer Aos digníssimos Os membros do canal E é claro Os meus amores Os marcados Pelo estigma Ótimo vídeo De Gabriel Perecine Tá? Adorei Adorei E adorei Gostei Pra caralho Gostei Pra caralho Gostei Pra caralho